Com alegria que nos encontramos reunidos nessa comunidade para pedir a Deus a bênção ao sacramento do matrimônio que vocês agora vão realizar. Por isso nós iniciamos esse encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oh, oh, oh Amor, você não imagina o quanto eu esperei pelo dia de hoje. Desde pequena, sonhava em conhecer o Príncipe Encantado. Depois que eu cresci, vi que a vida não era um conto de fadas e que Príncipe Encantado não existia na vida real. Depois que eu cresci, me inspirei no meu pai como um homem perfeito, honesto, trabalhador, que sempre cuidou e me amou muito. Sempre colocou a família em primeiro lugar. Quando eu encontrei você, vi o Príncipe Encantado no seu físico. Mas só me apaixonei de verdade quando descobri que você era mais do que físico. Era um Príncipe por inteiro. Muitas vezes, durante o dia a dia, via meu pai em você. Sempre cuidando, sempre me amando e sonhando. Em construir uma família ao meu lado. Agradeço muito a Deus todos os dias por ter colocado um homem como você no meu caminho. E mostrando que existe sim o Príncipe Encantado na vida real. Sei que ao seu lado eu encontrei o meu feliz para sempre. Príncipe Encantado na vida real. 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 Aplausos